A formação de um ciclone extratropical próximo à costa de Santa Catarina tende a deixar o tempo instável nos próximos dias. O risco para ocorrências como alagamentos, deslizamentos, enxurradas e inundações é alto para várias regiões de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo gravou um vídeo falando sobre os riscos. Uma informação preocupante a todos os catarinenses. Fui informado pela Defesa Civil, pela EPAGRE, de uma chuva intensa que vai acontecer em Santa Catarina nas próximas 72 horas. Chovendo de 100 a 250 milímetros no centro, no norte, na grande Florianópolis e no sul de Santa Catarina. Isso se dá por causa de um ciclone que vai passar por aqui. Então estou preocupado, já alertei a Defesa Civil, todo mundo está preparado, a Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa socorrer as pessoas se for preciso. Então eu quero pedir para as pessoas ficarem alertas. Fiquem alertas para defender a sua propriedade, quem está viajando, as estradas, as encostas. Isso é muito perigoso. Então, por dever de ofício, quero informar todos os catarinenses. Nessas 72 horas, fiquem vigilantes. Para receber os alertas da Defesa Civil, é muito simples. Basta enviar uma mensagem de texto para o número 4199. E no corpo dessa mensagem, encaminhar o CEP da sua cidade. Como exemplo, o CEP da cidade de Xancherê é 89-820. Após enviar, você receberá uma mensagem dizendo que foi confirmado o seu cadastro. E a partir desse momento, você poderá receber os alertas de Defesa Civil, devido às condições ou situações de desastre que possam acontecer na sua região ou no CEP que foi cadastrado. E a partir desse momento, você poderá receber os alertas de Defesa Civil.